Eu não consigo esquecer aquela união Que modificou para sempre a minha vida Ela secou na cidade, um dia E partiu muito bonito, trazendo a noite Todas as noites ao parque eu ia E lá chegando ela sempre me sorria Falei do amor que por ela senti Fiquei um desejo nesse meu peito adiante Se carregar em meus braços, se abraçar Apagar seus cabelos e beijar Ela jurou no meu caso, pensaria E retomou uma semana, a resposta daria Uma semana mais tarde, eu voltava Pensando na resposta, ansiosa, aguardava Foi tão grande a surpresa, maior foi minha tristeza Pois não adianta mais nada, eu não queria duvidar Vola, bumbinha, vola Vai se descobre onde ela está